Oi pessoal, aqui Gênero Cristiano do canal Histórias São Humanas e estamos começando uma nova temática no nosso canal, o tema é República Velha, estamos iniciando a história do Brasil República. Este tema também é conhecido como Primeira República, então República Velha ou Primeira República reperem-se ao mesmo período da história brasileira, 1889 até 1930. Então você vai encontrar este tema nas pesquisas com essas duas nomenclaturas, República Velha ou Primeira República. Na aula de hoje nós temos três objetivos bem definidos. Objetivo número um, compreender a influência dos Estados Unidos sobre a formação da República Brasileira. Objetivo número dois, compreender o conceito de República e o conceito de Federalismo. Você tem que sair desta aula dominando esses dois conceitos, República e Federalismo, isto é o básico que você deve saber na aula de hoje. Então vamos começar a nossa aula. Bom, nosso primeiro ponto é este aqui. Nós precisamos compreender o significado, a importância da influência dos Estados Unidos sobre a formação da República Brasileira. Bom, nós temos aqui em destaque uma bandeira. Essa aqui foi a primeira bandeira da história do Brasil republicano, exatamente isto. A primeira bandeira da história do Brasil república era uma cópia cuspida e escarrada da bandeira norte-americana. Ao invés dos tradicionais azul e branco dos Estados Unidos, essas cores foram substituídas pela tradição brasileira, o verde e o amarelo. Inclusive, o primeiro nome oficial do Brasil durante a república foi república dos Estados Unidos do Brasil, vejam só. Então, o que nós temos aqui é uma profunda influência da república norte-americana, da história dos Estados Unidos, sobre a formação da república brasileira. Vamos entender os motivos disso. Bom, havia uma série de pontos que o Brasil compartilhava com os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil um dia foi uma colônia, o Brasil foi colônia de Portugal, enquanto os Estados Unidos foram uma colônia da Inglaterra. Os Estados Unidos foi a primeira colônia das Américas a conquistar a sua independência. Os julho de 1776, depois ocorreram as guerras de independência, que duraram até 1783. Posteriormente, após a independência, os Estados Unidos definiram que a sua forma de governo seria uma república. Então, os Estados Unidos, além de ser a primeira colônia independente das Américas, foi também a primeira república das Américas. Então, o Brasil admirava profundamente isso. Quer dizer, não o Brasil totalmente, principalmente as elites políticas brasileiras, que estavam à frente da proclamação da república e do golpe de Estado que derrubou a monarquia, golpe de Estado que derrubou Dom Pedro II. Havia mais. Quando o Brasil declarou a sua independência no dia 7 de setembro de 1822, adivinhem vocês qual foi o primeiro país do planeta Terra a reconhecer a independência do Brasil? Exatamente, foi os Estados Unidos da América, o primeiro país a reconhecer a independência dos brasileiros. Então, isso tudo, melhor dizendo, tudo isso gerava uma profunda admiração pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos cresceram economicamente, se estruturaram politicamente e se transformaram na principal referência dos países que existiam aqui nas Américas. Então, quando o Brasil olhava para cima, quando o Brasil olhava para o norte, ele enxergava os Estados Unidos, ele enxergava a grandeza dos Estados Unidos, a estrutura política dos Estados Unidos, o avanço do exército dos Estados Unidos, o respeito que os Estados Unidos conquistaram em relação à Europa, que era o centro do mundo. Então, quando o Brasil olhava para os Estados Unidos, quando o Brasil copiava o nome dos Estados Unidos, quando o Brasil copiava a bandeira dos Estados Unidos, existe uma coisa clara, os brasileiros, as elites políticas brasileiras queriam que o Brasil fosse grandioso, que o Brasil fosse respeitado, que o Brasil fosse uma grande nação, tal qual os Estados Unidos da América. Então, este é o motivo de tanta cópia. O Brasil queria ser como os Estados Unidos. Podemos seguir em frente e agora nós vamos trabalhar com esta parte aqui, que também é muito importante. Nós vamos trabalhar com dois conceitos fundamentais na aula de hoje. Na aula de hoje, você tem que sair daqui, em primeiro lugar, dominando o conceito de república. Em segundo lugar, você deve sair daqui dominando o conceito de federalismo, porque isso fará com que você compreenda o nome oficial do Brasil na atualidade, República Federativa do Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, um aluno que sai de uma aula de História do Brasil República e não sabe dizer o que significa o conceito de república, que não sabe qual é o significado de federalismo, é a mesma coisa de não ter tido aula de História do Brasil República. Então, preste muita atenção nesses conceitos com os quais nós vamos trabalhar nesse momento. Então, vamos lá? Começando pelo conceito de república. Fundamental. É fundamental que você domine esse conceito. Primeiro esclarecimento que nós devemos fazer. A palavra república deriva do latim, res pública. Res pública significa coisa pública. Qual é a origem disso? A origem disso é a história de Roma. Roma teve três períodos bem definidos na sua história. Primeiro, Roma foi uma monarquia. Depois, Roma foi uma república, Roma republicana. E a fase mais conhecida da história de Roma, o Império, o Império Romano. Na fase da república, nós temos a origem dessa forma de governo. Do latim, res publica, significa coisa pública. Ou seja, um governo republicano é aquele que tem como objetivo essencial o bem comum. O que significa bem comum, Gênero? Significa que eu preciso olhar para o interesse coletivo. Eu não governo. Um governo republicano, ele não governa para o interesse de um pequeno número de pessoas. Um governo republicano tem como objetivo, tem como prioridade, número um, favorecer a coletividade, ainda que para isso seja necessário prejudicar os interesses particulares, os interesses privados. Eu vou falar um pouco mais disso logo mais à frente. Outra coisa muito importante que você tem que saber. Durante a Revolução Francesa e sob a influência do iluminismo, o termo república significou uma forma de governo contrária, oposta à monarquia. Mais especificamente, a monarquia absolutista. Porque na monarquia absolutista, sabemos muito bem, todos os poderes estavam concentrados nas mãos do rei. O rei exercia o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O rei era o senhor da guerra, o rei era o senhor da justiça, o rei tinha autoridade religiosa. Considerava-se em algumas nações que o rei era, inclusive, o escolhido de Deus, que o rei era o representante de Deus na terra. Então, para fazer oposição aos governos monárquicos, principalmente às monarquias absolutas, surgiu o termo república. E em um governo republicano, nós temos a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes são fragmentados na mão de um grande número de pessoas para evitar os abusos da monarquia absolutista. Então, durante a Revolução Francesa, república passou a significar um termo contrário, um termo oposto à monarquia, mais especificamente à monarquia absolutista. E aqui, vamos falar de algo muito importante, da noção de república no Estado de Direito. Então, vamos lá. República, Estado de Direito no qual os detentores do poder governam em nome do interesse geral. Olha aqui de novo, interesse geral, interesse coletivo, bem comum. Então, os governantes governam em nome do interesse geral e em virtude de um mandato cedido pela nação. Então, esses governantes, eles foram escolhidos pelo povo. Eles governam em nome do povo. Porque o povo, a vontade da nação, é a verdadeira detentora do poder soberano. Então, vamos voltar aqui para a primeira parte. Respública. Governo que tem como objetivo fundamental o interesse comum e não o interesse particular. Bom, eu estou gravando esse vídeo em abril, estamos no mês de abril, abril de 2020, e estamos no meio da pandemia do coronavírus que toma todo mundo nesse momento, que atinge todo mundo nesse momento. Os Estados Unidos, nesse momento, é um dos países mais atingidos pelo coronavírus. E um dos governadores norte-americanos dos Estados Unidos, um governador, enfim, ele disse o seguinte, olha, existem respiradores mecânicos em maior número nos hospitais particulares, nos hospitais privados. Se for necessário, eu irei confiscar esses respiradores mecânicos dos hospitais particulares e colocá-los em hospitais públicos, porque o meu objetivo aqui agora é atender o interesse comum, o interesse coletivo, ainda que para isso eu tenha que prejudicar o interesse privado, o interesse particular. Então, esta é a noção básica que você deve ter em relação a um governo republicano. Governos republicanos, na sua teoria, no seu objetivo primordial, é governar em nome do povo para beneficiar o interesse coletivo, para resolver os problemas que atingem um grande número de pessoas. uma república viciada, porque toda república, toda forma de governo tem seus vícios. Uma república viciada é aquela em que o interesse privado, o interesse particular, predomina sobre os interesses coletivos, os interesses do povo, os interesses da maioria da população. Então, essa é a noção básica que você deve ter em relação a um governo republicano. Bom, nós vamos trabalhar agora com a segunda parte, com o segundo conceito, que é o conceito de federalismo. Existem algumas noções fundamentais que vocês devem dominar em relação ao federalismo. Então, vamos lá. Federalismo é a união de vários estados, veja que estados aqui está escrito com letra maiúscula. Então, estado aqui é no sentido de país, é no sentido de nação. Então, federalismo é a união de vários estados fazendo surgir um novo estado, o estado federal. No caso aqui, o nosso estado federal é o estado do Brasil. Bom, vamos seguir em frente. No Brasil, foi dado o nome de estado com inicial minúscula a cada unidade federada, UF, unidade federada, mas apenas como artifício político, porque, na verdade, não são estados. Então, isso que nós chamamos de estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado de Pernambuco, estado de Santa Catarina, eles, na verdade, representam unidades federadas, porque eles não são estados, eles não são países independentes, eles são unidades federadas. A base jurídica do estado federal é a Constituição. A Constituição é a lei máxima do estado federal. Então, vamos falar aqui do Brasil. O Brasil é um estado federal. O fundamento básico que rege, que organiza esse grande estado federal chamado Brasil, é a Constituição. É a Constituição Federal. Não existe nenhuma lei acima da Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima do estado federal do Brasil. Aqueles que ingressam na federação perderam a sua soberania, porém, resguardando uma autonomia política limitada. É esse o ponto que eu quero falar agora. As unidades federadas... Então, vamos pegar uma única unidade federada para ficar mais claro. Vou falar da unidade federada em que eu resido, Minas Gerais. Então, quando a unidade federada de Minas Gerais aceitou fazer parte do estado federal chamado Brasil, a unidade federada de Minas Gerais perdeu a sua soberania. Então, Minas Gerais não poderia ser considerada, no momento da proclamação da república, um país independente. Isso não aconteceu. A soberania de Minas Gerais foi perdida. Mas Minas Gerais, um exemplo de unidade federada, resguardou uma autonomia política limitada. Então, esta é a principal característica do federalismo. As unidades federadas têm autonomia, têm liberdade para produzir as suas próprias leis, para ter a sua própria polícia, para cobrar os seus próprios impostos, desde que não entrem em conflito com a lei máxima do estado federal, que é a constituição federal. É por isso que Minas Gerais tem a sua própria polícia. É por isso que Santa Catarina tem a sua própria polícia militar, a sua própria polícia civil. É por isso que existem escolas estaduais no estado de Minas Gerais, escolas estaduais no Amazonas, escolas estaduais no Mato Grosso. Cada uma tem a sua... Cada unidade federada tem as suas próprias leis, têm a sua própria legislação referente ao comércio, referente ao funcionamento das escolas, referente ao funcionamento das atividades coletivas. Elas têm autonomia, elas têm liberdade para produzir essas leis, para cobrar os seus próprios impostos. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, não podem entrar em conflito com a Constituição Federal. E o mais importante, no federalismo, o poder político é compartilhado pela União e pelas unidades federadas, além dos municípios. É por isso que existem escolas municipais. Na sua escola, aliás, na sua cidade, deve existir alguma escola municipal, se não várias. Na sua unidade federada, deve existir uma escola estadual. Eu estou rodeado aqui por várias escolas estaduais que são organizadas pelo Estado de Minas Gerais. E existem aqui também, nas proximidades, escolas técnicas federais. Então, isso aqui é um exemplo de poder político compartilhado. Existem escolas técnicas e escolas superiores que são administradas pelo Estado Federal. Existem escolas e universidades que são comandadas, que são regidas por leis dos seus estados, das unidades federadas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, enfim. E existem escolas que são regidas pelas leis municipais. Então, isso aqui é um exemplo de compartilhamento de responsabilidades dentro do Estado Federal, dentro do federalismo. E volto a repetir. O federalismo é uma das maiores influências da República, dos Estados Unidos, da América, como eu já havia citado anteriormente. Você já deve ter visto em filmes e em séries, no Netflix ou em qualquer outro lugar, que existem determinados estados americanos em que a pena máxima é a pena capital, é a pena de morte. Mas existem outros estados norte-americanos em que a pena máxima é a prisão perpétua. Ora, Jenner, por que existem estados americanos em que a lei máxima, a pena máxima, é a pena de morte e outros estados em que a pena máxima é a prisão perpétua? Porque o federalismo dos Estados Unidos permite que cada uma de suas unidades federadas produzam as suas próprias leis, desde que respeitem a Constituição Federal. Então, as unidades federadas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, têm autonomia, têm liberdade para produzir as suas próprias leis, mas essas leis não podem entrar em conflito com a lei máxima, que é a Constituição Federal. Este é o significado de federalismo. Eu vou repetir, federalismo é um mecanismo existente dentro dos governos republicanos que permite uma autonomia limitada, uma autonomia relativa para as unidades federadas, desde que elas não entrem em conflito com a lei máxima do país, que é a Constituição Federal. Então, aqui nessa imagem, eu estou destacando, aqui é o Estado Federal. Estado Federal, nós escrevemos com inicial maiúscula. E aqui eu destaquei uma unidade federada do Estado Federal, que é o Brasil, que é Minas Gerais. Então, vejam bem, nós temos aqui, quando se trata de unidade federada, nós escrevemos Estado com inicial minúscula. Então, isso vai te ajudar muito na sua prova de redação do Enem. Quando falamos de país, de nação, que tem uma Constituição Federal, nós escrevemos Estado com inicial maiúscula. Agora, quando vamos nos referir aos governos estaduais, quando vamos falar de uma unidade federada, nós escrevemos com a inicial minúscula. Então, aqui um exemplo. Dúvida muito comum que os alunos têm quando eles estão preenchendo esses formulários aqui. Professor, o que significa o F? Eu não sei o que significa o F. O F é a sua unidade federada. No meu caso, aqui, eu resido na unidade federada de Minas Gerais. Então, nós finalizamos essa aula por aqui. Essa foi uma aula introdutória de História do Brasil, República, República Velha. Oi! Aqui, Gêner Cristiano, do canal Histórias São Humanas, em mais uma aula de República Velha, tema que também é conhecido como Primeira República. Nessa aula, nós temos um objetivo. O nosso objetivo é compreender as principais características da Constituição de 1891. A sequência de nosso trabalho envolve, a partir de agora, algumas características sobre a organização política e jurídica da República Velha ou Primeira República. A nossa primeira Constituição republicana foi promulgada em 1891. Uma Constituição promulgada é aquela que entrou em vigor após a sua elaboração e aprovação pelos membros de uma Assembleia Constituinte. Os membros da Assembleia Constituinte são, na verdade, os parlamentares, tais como deputados federais e senadores, que, por sua vez, representam diretamente o povo e os Estados brasileiros. Portanto, uma Carta Constitucional promulgada está mais próxima, digamos assim, de uma sociedade democrática. Pelo menos, na teoria, é assim que as coisas funcionam. A Carta Constitucional estabeleceu a República e o Federalismo como as principais bases de nosso novo governo. Esses conceitos já foram detalhadamente analisados na parte 1 dessa série de vídeos sobre a República Velha. Se você ainda não domina o significado dos conceitos de República e Federalismo, trabalhe intensamente sobre eles, uma vez que este conhecimento é fundamental para a compreensão de nossa história republicana. Para que você entenda melhor essa parte da aula, vamos utilizar uma boa e velha técnica de aprendizado, a comparação. Iremos comparar algumas características da monarquia brasileira com as novas práticas de organização política trazidas pelo governo republicano. O principal interesse das elites políticas brasileiras em relação ao federalismo era a autonomia parcial proporcionada aos Estados. Este é um importante rompimento com a monarquia, pois os nossos imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, tinham o poder político concentrado em suas mãos. Somente o imperador poderia fazer o uso do poder moderador. O poder moderador foi o quarto poder criado pela Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824. Uma Constituição outorgada é um documento imposto pelo uso da força. Isso significa que não houve assembleia constituinte e nem a representação popular na criação das leis. O poder moderador estava acima do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Ou seja, a monarquia brasileira possuía uma estrutura de governo centralizada. No Império Brasileiro, o poder político estava centralizado nas mãos do imperador e isso era motivo de profundas queixas por parte das províncias, principalmente daquelas que possuíam uma economia mais dinâmica, como era o caso do Oeste Paulista, pois elas não poderiam fazer nada sem antes pedir autorização para o poder central. O federalismo instituído na República Velha era a oportunidade de aumentar a influência política das velhas elites latifundiárias e a possibilidade de ter mais liberdade de ação sem ter que se submeter à autoridade do governo central. Na República, as antigas províncias do Império foram transformadas em unidades federadas, que nós chamaremos de estados, com inicial minúscula. A partir desse momento, os estados podiam ter as suas próprias forças policiais, foi assim que surgiram as polícias militares e poderiam também tomar empréstimos em bancos internacionais sem ter que pedir autorização ao governo federal. Estes são alguns exemplos da conquista de autonomia proporcionada pelo federalismo aos estados brasileiros, algo que não era possível na velha estrutura de governo centralizada da monarquia. Por essas razões, dizemos que a República Velha tinha uma estrutura de poder descentralizada em comparação com o Brasil Império. Essa descentralização do poder político está intimamente relacionada com a adoção do federalismo, uma influência da organização política dos Estados Unidos da América. Agora, iremos falar sobre as diferenças em relação à participação política na monarquia e na república. A primeira Constituição Republicana estabeleceu que os governantes seriam escolhidos por votação popular. Na República Velha, o voto era aberto. Voto aberto é o contrário de voto secreto. Ou seja, todos que tivessem interesse poderiam saber quem votou em quem. Isso teve como consequência algumas das eleições mais fraudulentas de nossa história durante a fase da República Velha. E tem mais! O voto só era permitido aos homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Para possíveis dúvidas, já antecipo. Que as mulheres só ganharam o direito de voto no Brasil com a reforma eleitoral de 1932, já durante a Era Vargas. Outro elemento importante que deve ser destacado foi a exclusão dos analfabetos da participação política brasileira. Na monarquia, a Constituição de 1824 estabeleceu que o voto seria censitário. Ou seja, só votava quem tivesse renda comprovada. Esse critério era altamente excludente, uma vez que só permitia o direito de votar e ser eleito para as elites enriquecidas. O povo estava fora da participação política durante a monarquia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, na República Velha, a alfabetização foi um fator ainda mais excludente do que a renda. Havia muito mais analfabetos do que pessoas pobres no Brasil. Dessa forma, as primeiras eleições republicanas tiveram um número extremamente baixo de participantes devido à exclusão dos analfabetos, pois a Constituição de 1891 estabeleceu que eles não tinham direitos políticos. E, pasmem, os analfabetos só reconquistaram o direito de votar novamente no Brasil com a Constituição Republicana de 1988, a Constituição Cidadã 97 anos depois. Isso significa que durante quase 100 anos a maior parte da população brasileira ficou sem direitos políticos, sem o direito de escolher os seus governantes. Ou seja, os analfabetos trabalhavam, pagavam os impostos e sustentavam a nação, mas não tinham o direito de opinar e exigir mudanças políticas na República Brasileira. Outra novidade trazida pela Constituição de 1891 na fase inicial da República Velha foi a alteração nas relações existentes entre a Igreja e o Estado. Durante o Império Brasileiro, havia um atrelamento entre o Estado e a Igreja. Este atrelamento ficou caracterizado pela adoção do beneplácito e do padroado. O beneplácito era a necessidade do imperador validar e autorizar as leis e decisões do Papa dentro do Brasil. Ou seja, as leis da Igreja Católica só teriam validade no Brasil após o beneplácito, após o consentimento do imperador. Já o padroado era uma prática que colocava o imperador como um padroeiro, um protetor da Igreja Católica. Ou seja, havia uma ligação profunda entre a Igreja e o Estado durante o Império Brasileiro. Essa relação mudou durante a República Velha, pois ocorreu uma separação entre Igreja e Estado. Essa separação entre as atividades do Estado e da Igreja é conhecida como Estado Laico. Estado Laico é aquele em que o governo não assume nenhuma orientação religiosa, seja ela católica, evangélica, judaica, espírita, islâmica ou de qualquer outra natureza. Um Estado Laico toma suas decisões políticas levando em consideração toda a sua população, independentemente de sua escolha religiosa. Na República Velha, o casamento na esfera religiosa não tinha mais nenhum valor legal para o Estado brasileiro. Somente o casamento civil validava oficialmente a união conjugal entre um homem e uma mulher. Cabe lembrar ainda que os cemitérios que antes eram administrados pela Igreja Católica passaram para o controle público na fase republicana. E assim, nós terminamos essa abordagem sobre algumas das principais características de nossa organização política trazida pela Constituição de 1891. Em nossa próxima aula, iremos analisar a montagem da República Oligárquica na República Velha. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Aqui estamos nós novamente para apresentar a terceira parte de nossa aula sobre a República Velha ou Primeira República. Neste vídeo, nós iremos detalhar o funcionamento da República Oligárquica, também conhecida como Política do Café com Leite. Abordaremos o coronelismo, o voto de cabresto e as fraudes praticadas pela Comissão de Verificação de Poderes, vulgarmente conhecida como Degola. A estratégia de governo da República Velha era conhecida como Política dos Governadores ou Política do Café com Leite. Por trás de todas essas expressões, está um conceito muito importante para a compreensão desta aula. Este conceito é oligarquia. A origem dos governos oligárquicos encontra-se na Grécia Antiga. A palavra significa governo de poucos. Ou seja, um pequeno grupo de pessoas exerce o seu poder sobre todo o restante da sociedade. Isso significa que uma minoria privilegiada comanda a maioria. A origem deste poder encontrava-se na riqueza possuída por este pequeno grupo, na sua importância social, nos laços familiares, uma vez que o poder ficava sempre nas mãos das mesmas pessoas e, sobretudo, na força militar. Portanto, uma das bases de controle da maioria da população era o medo imposto pelo uso das armas. Dessa forma, veremos que na República Velha o poder e a riqueza ficavam concentrados nas mãos da elite proprietária de terras. Teoricamente, um governo republicano tem como objetivo o bem comum, o interesse coletivo. Porém, o nosso primeiro governo republicano foi exatamente o contrário disso. Então, a partir de agora, não se esqueça, República Velha, política dos governadores, política do café com leite, coronelismo e voto de cabresto estão todos inseridos no conceito de oligarquia. Ou seja, são todas expressões utilizadas para fazer referência ao poder concentrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ricas, proprietárias de terras e com força militar para eliminar seus oponentes. Dessa maneira, a minoria estabeleceu a sua forma de governo sobre a maioria da população. Vamos falar agora de um mecanismo muito importante no funcionamento da República Velha. Trata-se das relações envolvendo o governo federal e os governos das oligarquias estaduais. Este relacionamento ficou conhecido como política dos governadores ou política do café com leite. Neste relacionamento, a função do governo federal era garantir a liberdade de ação às oligarquias estaduais. Em outras palavras, o governo federal favorecia os grupos políticos compostos por grandes proprietários de terras que comandavam a política dentro dos estados. Na prática, só chegavam ao poder estadual e municipal as oligarquias que eram aliadas ao governo federal. Do outro lado, as oligarquias estaduais apoiavam de forma irrestrita todas as decisões tomadas pela presidência da República. Deputados federais e senadores aprovavam todas as leis de interesse do governo federal. Ou seja, um grupo favorecia o outro. Vamos utilizar novamente uma imagem da aula anterior. Na República Velha, havia um acordo entre o governo federal e as oligarquias estaduais. A parceria entre eles resultava na permanência dos mesmos grupos no poder por décadas. Era dessa maneira que o governo federal eliminava toda a oposição no legislativo federal. Quem não estivesse do lado da presidência da República não conseguia vencer as próximas eleições, mesmo que conseguisse o maior número de votos. Daqui a pouco, a gente vai entender como essa mágica funcionava na República Velha. Agora é o momento de falar sobre a política do café com leite. Essa expressão faz referência ao revezamento no cargo da presidência da República realizado pelos estados de Minas Gerais e São Paulo. Estes dois estados representavam as oligarquias mais poderosas da República Velha. Os dois estados juntos possuíam o maior eleitorado do Brasil. Além disso, eles eram também os dois maiores produtores de café do país. Na verdade, o correto seria dizer República do café com café, pois o leite não tinha tanto peso econômico neste contexto histórico. Juntamente com a política do café com leite, desenvolveu-se o fenômeno do coronelismo. O coronel era o membro de uma oligarquia. Ele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário que exercia o seu poder sobre toda a população. É importante que você saiba que este coronel não tinha nenhuma patência militar. Essa prática veio dos tempos do Brasil Império, quando o grande fazendeiro comprava a patente de coronel para comandar a Guarda Nacional. Com a República, a Guarda Nacional foi extinta. Porém, ficou o costume de chamar o poderoso proprietário de terra de coronel. É daí que vem o fenômeno do coronelismo. Os coronéis estabeleciam a disputa pelo poder dentro de seus municípios. vencia a disputa aquele coronel que tivesse mais força econômica e, consequentemente, tivesse a maior capacidade de fazer uso da força. Lembre-se, o coronel possuía a sua milícia particular, ou seja, um grupo de jagunços armados que praticavam a violência para intimidar e eliminar os opositores políticos do coronel. O coronelismo foi responsável pelo desenvolvimento do mandonismo local. Ou seja, surgiu no Brasil a reserva de um espaço de poder particular onde era implantado o curral eleitoral do coronel. Nesse espaço local, quem mandava politicamente era o latifundiário. O curral eleitoral era um território em que o grande fazendeiro tinha um domínio político incontestável. Ali, quem mandava era ele e aqueles que não respeitassem suas regras sofreriam sérias e desagradáveis consequências. Juntamente com o curral eleitoral surgiu o voto de cabresto. O cabresto é uma correia que tem uma armação feita especialmente para ser firmada na cabeça de um animal, servindo para amarrá-lo ou dirigí-lo, direcioná-lo. Já o voto de cabresto era uma prática política que se aproveitava do fato do voto ser aberto no Brasil. Para garantir que iria vencer as eleições locais, o coronel enviava um homem de sua confiança para acompanhar o eleitor, que na maioria das vezes era analfabeto. Este homem, a serviço do coronel, fraudava o processo, pois ele votava no lugar do eleitor analfabeto, garantindo assim mais um voto para o grande proprietário de terras. Então, veja bem, o curral é o local em que se colocam os animais para pastar. o cabresto serve para controlar a direção do animal. Portanto, na República Velha, a criação de currais eleitorais e a prática do voto de cabresto representavam a animalização do eleitor. É isso mesmo, o eleitor era representado no imaginário popular das elites políticas como um animal sem vontade própria que precisava ser conduzido pelos homens mais capazes e inteligentes. Era dessa forma que o povo era tratado na República Velha. Você verá na próxima aula que os movimentos sociais nesse período eram considerados casos de polícia. Entretanto, de nada adiantava vencer a eleição para os cargos legislativos fazendo uso do curral eleitoral e do voto de cabresto. Era necessário ainda ser aprovado pela Comissão de Verificação de Poderes vulgarmente conhecida como Degola. O resultado da eleição para os cargos legislativos, deputado federal e senador, tinha que ser validado por essa comissão. Ela tinha a função de eliminar os candidatos ao legislativo que não eram aliados das oligarquias estaduais. Dessa forma, a Comissão de Verificação de Poderes muitas vezes aprovava um candidato eleito de forma fraudulenta e reprovava outro que havia sido vitorioso em número real de votos. Quem perdia a eleição dessa forma estava sofrendo um processo de degola. Ou seja, o candidato era degolado simbolicamente com as fraudes na lista de votação adulteradas pela Comissão de Verificação de Poderes. Este era mais um instrumento criado durante a República Velha para manipular os resultados das eleições e manter os mesmos grupos estaduais por décadas no poder. Então, estão aqui os efeitos do coronelismo da República Oligárquica e da política do café com leite. Em primeiro lugar, ocorria a perpetuação da situação política no nível estadual. Ou seja, as mesmas famílias ou grupos políticos passavam décadas estabelecidas no poder. A política do café com leite levou ao predomínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais no governo federal. Essas duas unidades federadas ficavam se revezando no posto de presidência da República. Minas Gerais e São Paulo eram os maiores produtores do café do Brasil e do mundo. Além disso, sua força política vinha também do fato dos dois estados terem juntos o maior número de eleitores do país. Portanto, o seu objetivo era implantar decisões políticas para atender aos interesses dos estados cafeicultores. Dessa forma, o governo republicano que deveria cuidar do interesse coletivo acabou cuidando dos interesses particulares dos grandes proprietários de terras, principalmente dos produtores de café. Todos os demais setores da sociedade estavam fora das decisões e dos benefícios do novo país republicano. Eu encerro essa aula por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.